Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô muito, muito, muito empolgada porque você já viu aí no título, né? Essa semana vai ser a Semana das Bases. Sim, gente, vocês pediram muito e eu tô muito empolgada. Eu tô pensando em soltar 4 vídeos essa semana, porque temos 4 bases, né, pra testar. Em vez de soltar 3 vídeos, como é toda semana, postar 4. Vocês me incentivam? Me comenta aí. É claro! Porque assim eu já testo as 4 bases que eu tenho aqui comigo. Mas só se vocês me pedirem muito, hein? Fazem muito barulho. E antes de começar também o vídeo, deixar muito, 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 muito like aqui pra mim. Porque você deixando o seu like, você me incentiva muito e também faz o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante pra essa plataforma. E assim me entrega pra mais pessoas e me ajuda muito aqui no YouTube. Se você não me conhecia, é muito prazer. Eu sou a Gabi. E eu te convido a você fazer parte desse canal maravilhoso. Se você gosta do mundo de make, esse é o canal certo pra você. Então já vai se inscrevendo. Me segue lá pelo Instagram também, arroba Gabi Bassaneta, que temos conteúdos diferentes daqui do YouTube. E agora sim, bora lá pro vídeo. Bom, então a base que vamos testar hoje foi a que vocês mais pediram e foi por conta dessa base da Fale Beauty que começou essa semana das bases. Eu tô muito, muito, muito empolgada pra testar ela. Aqui no canal já temos resenha testando essa outra base da Fale Beauty, se você não sabia que tinha aqui no canal. Tem um vídeo completasso sobre ela. E elas são bases completamente diferentes. Essa aqui eu nem abri da casa, gente, porque eu testo tudo com vocês. A cor das duas é a cor 3. Eu pensei em pegar na cor 2 a fluida, porque essa 3 fica um pouquinho escura pra mim. Mas eu prefiro um pouquinho mais escura do que mais clara. Essa base aqui, gente, tá esgotada na Shopee assim. As primeiras cores tudo tá esgotado. Eu achei na loja da Fashion Makeup. Ela custou, se eu não me engano, R$17, R$18. E a faixa de preço que eu vi ela sendo vendida é R$17, R$25. Ela vem nessa embalagem aqui, bem simplesinha, né? Aqui ela fala que é da linha Pro. Não é testada em animais, é vegana e oil free. Base líquida, ativos hidratantes, média cobertura e profissional. Textura leve e fina. Vem 30ml. Que é basicamente isso que ela promete. Eu vou abrir aqui, ó. Então essa é a base. Eu achei muito legal, porque ela vem tudo escrito aqui na embalagem da base. O que vem aqui também. Então você pode jogar fora, porque você vai ter tudo aqui na própria base. Eu achei ela muito, muito, muito parecida com a embalagem da Natura. Eu vou tentar achar uma foto e colocar aqui pra vocês. Essa aqui parece da Boca Rosa e essa aqui da Natura. Caraca. Ela é bem líquida. Eu vou aproximar ela aqui no microfone. Conseguiram ouvir? Não. Mas ela é bem líquida e essas bases fluidas estão muito, muito em alta. Eu também tô amando. Porque hoje em dia a gente não precisa mais, né? Usar uma base grossa pra ter uma cobertura. Hoje as bases fluidas estão entregando tudo pra gente. Eu tô sem primer, como sempre. Eu tô com hidratante levinho, que eu sempre uso. Pra não interferir na base. Então eu vou abrir ela aqui, ó. Ela é de biquinho. O que eu adoro. Bisnaguinha também. Porque a gente consegue usar todo o produto que tem aqui dentro. Vamos pra aplicação? Então, ó. Eu não tô apertando. E olha como ela sai lindamente. Vou aplicar assim. Que é o que eu normalmente uso das bases. Eu tô deixando um tempo ela aqui. Ela escorre, mas ela não é aquela base super fluida, sabe? Que você passa e ela já escorre toda. Ela é fluida, mas ela é consistente ao mesmo tempo. Eu vou passar a mão nela assim, pra ver. Que ela tem uma textura realmente bem, bem, bem levinha. Não é grosseira. Um ponto negativo que eu acho dessas bases da Fale Beauty é porque só tem seis tonalidades. Então, de longe, não tem pra todas as cores, né? Porque eu uso a cor três. Mas ela só tem mais três cores em diante, entendeu? Então, é um ponto que tem que ser melhorado. Mas a gente também entende que é uma marca baratinha que começou recentemente. Então, eu espero que eles melhorem a cartela de cores. De um lado, eu vou aplicar com o pincel e de outro, com a esponjinha. Hoje, eu vou usar o F80 da Ruby pra aplicar. Então, ó. Eu vou vir aplicando a base. Aqui, ela falou que ela tem uma cobertura média. Bem facinho de aplicar, ó. Vou dando batidinhas pra gente não perder a cobertura. Aplicar aqui em cima do olho também pra gente ver a cobertura. E assim, sem ela secar, porque ela ainda tá úmida, né? Ela tá brilhosa. A cor dela fica perfeita pra mim. A outra, ela fica um pouquinho mais escura. Vamos ver se essa daqui ela vai dar uma sentada, se ela vai oxidar. Aqui na base, ela não fala se ela é mate, se ela é hidratante. Só fala que ela tem ativos hidratantes. Então, o que eu tô esperando dela é que ela não fique uma base super seca. E sim, soft mate. Vou dar um tempinho pra ela sentar no meu rosto. Mas eu achei ela muito bonita, gente. Olha esse vício. Sério, eu adoro base assim. E eu tô com manchinhas no meu rosto, ó. Bem aqui, vocês conseguem ver? E eu achei sim que ela tem uma cobertura média, tá bom? Uma cobertura bem bonita. Uma eternidade depois. Deixei ela sentar um pouco no meu rosto. E gente, que base bonita. Olha, olha se antes e esse depois. Eu estou chocada. Que base bonita. Eu tô impressionada como que essa marca Fale Beauty tá acertando nas bases. Até agora, né? Vamos ver os testes ainda. Mas a outra base me surpreendeu muito. Olha o acabamento dessa base, gente. Ela não secou. Deixou seca a minha pele. Eu consigo ver um vício nela. Ela não me incomoda. Eu não sinto que eu tô de base. Aplicando a mão assim, eu sinto ela no meu rosto, ó. Ela deu uma leve transferidinha. Então eu acredito que ela não seja uma base mate. Vou chacoalhar mais, que é uma base fluida. Uh, gente. Vou aplicar desse lado aqui, ó. A minha esponjinha tá úmida. E eu vou vim dando batidinhas. Normalmente a esponja, ela suga produto, né? Então a cobertura fica mais levinha. Mas bem fácil de espalhar, gente. Olha isso aqui. Base aplicadíssima. E olha como ficou bonita, gente. Eu senti que ela ficou um pouquinho mais leve do que desse lado aqui. Aqui eu tô com uma espinha recente. Ela cobriu a minha espinha, né? As minhas manchinhas, ó. Então realmente ela tem uma cobertura média. O que me agrada muito essa cobertura média. Esse lado aqui já tá há um tempinho aqui. Eu vou aplicar minha mão de novo. Eu ainda sinto ela. Só que menos do que antes. Ela transfere um pouquinho também, ó. Aqui. Então é uma base meio que hidratante. Soft matte no pé ali no hidratante. Mas olha como tá a pele. Ela não tá mais tão brilhosa como antes, né? E desse lado aqui a gente acabou de aplicar. E não ficou também tão brilhoso como com o pincel. Mas sério, eu tô chocada com essa base, gente. Que base bonita. Aqui é o meu pescoço e o meu maxilar, ó. Vocês acharam que ficou boa a cor? Na luz parece que fica tudo perfeito, né? Mas eu sinto que ela ficou um pouquinho mais escura. Igual essa daqui. Mas, gente, nada demais. Prefiro que fique assim do que mais clara. Mas que base bonita, gente. Olha, eu tô falando aqui. Eu tô olhando toda hora no espelho. E a base tá muito bonita. Eu passo a mão dos dois lados. E os dois lados estão do mesmo jeito. Não tá seco, esturricado. Mas se eu aplicar a mão assim, eu sinto bem pouquinho ela na pele. Vamos pra segunda camadinha? Eu vou fazer como se fosse um corretivo. Vou aplicar essa quantidade aqui, ó. Que foi bastante. E eu vim com o pincel. Pra dar cobertura mais no centro do rosto. E olha como ela rende. Ela rende muito. Deu até pra aplicar na testa. Ó, rendeu demais, gente. Agora sim, ficou um patamar a mais. Ela aceitou a segunda camada. Ela não abriu. Ela ficou linda, gente. Olha que lindo. Agora, desse lado com a esponjinha aqui. Ela secou. E o pincel com certeza deu mais cobertura. Bem aqui, ó. Ela ficou com menos cobertura. Porque, como eu disse, né? A base é sugada um pouco pela esponja. Mas, com o pincel, achei ela incrível. E é como eu aplico, né? Eu aplico com o pincel. Depois venho dando batidinhas com a esponjinha só pra sentar. E eu tive a impressão também que com a esponjinha, ela ficou mais seca do que com o pincel. Achei uma base muito, muito, muito bonita, gente. Sério, me surpreendeu muito. Eu tenho bastante poros, né? E ele não marcou. Não entrou nos meus poros, assim. Ficou manchado, sabe? E espalhou super, super, super bem. Eu achei que ela acumulou bem pouco, ó. Aqui é onde eu tenho a minha dobrinha do olho. Aqui também. Aqui, ó. Com duas camadas, ela acumulou mais. E aqui, ó. Com uma camadinha, praticamente nada. Fala, Beauty. Você tá arrasando nas bases, hein? Agora vamos ver na transferência, com água e na duração. Peguei papel higiênico aqui, ó. Vou primeiro desse lado, que foi com uma camadinha, ó. Papel limpinho, sem corte, ó. Ela nem gruda na pele, ó. Que engraçado, gente. Eu achei que ela fosse transferir. Vou aplicar aqui no olho, no nariz, no queixo. Ó, gente. Bem pouquinho. Bem pouquinho aqui, ó. Vocês conseguem ver? Talvez vocês nem consigam ver, gente, ó. Mas foi muito, muito, muito pouquinho. Caraca, tô surpreendida, porque eu achei que fosse transferir horrores. Virei o ladinho. E agora vamos pra esse lado aqui, com duas camadas, ó. Também gruda um pouquinho mais. Gente, quase nada também. Chocadíssimo, ó. Vocês conseguem ver? Praticamente nada. Olha! Gente do céu! Nossa! Por mais que ela seja fluida, e normalmente essas bases, elas acumulam um pouco, entra nas linhas, né? Nas dobrinhas, ó. Não tem nada. Gente, tá belíssima, sério. Ó. Belíssima. E por mais que esse lado aqui seja com duas camadas, eu tô achando até mais bonito do que esse lado aqui com a esponjinha, gente. Que doido, né? Então, teste de transferência, super aprovado. Agora a gente vai pro teste da água, que eu não burrifo, vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe que eu só jogo umas gotinhas assim. Porque, gente, é muito difícil a gente tacar, né? Água na cara assim. No dia a dia, eu vou pegar uma chuva e não cobrir o rosto. E a base também não fala nada sobre isso. Então, gente, eu vou tomar muito cuidado que meu microfone tá aqui embaixo. E ele é novo. Então, ó. Algumas gotinhas. Ave Maria, gente. Foi bastante, hein? Ó. Ela tá escorrendo aqui pro potinho. Vamos ver se vai ser alguma cor. Gente, não vejo nada, ó. Nada, nada, nada de cor. Olhando aqui, ó. Ela tá dando essa clareada. Não é que ela tá se derretendo, não, tá? Vou até pegar aqui, ó. Uma gotinha. Gente, é água pura, ó. Água transparente, ó. É porque, como eu falei, a base, ela deu uma sentada um pouquinho mais escura. Então, quando ela entra em contato com a água, ela volta ao estado líquido dela. E fica mais clarinha. Então, ela tem que secar e voltar pra cor que tava antes. Vou pegar mais papel higiênico. E vamos ver, gente, ó. Vou aplicar assim, ó, delicadamente. Praticamente nada, ó. Vocês conseguem ver? Gente do céu, chocada, chocada. Saiu bem leve, gente. Bem leve mesmo, ó. Agora, eu deixo secar aqui. E desse lado aqui, que eu não joguei água, quanto mais tempo vai passando, mais sequinho vai ficando. Tô deixando secar aqui, ó. Tá vendo que aquelas marcas tá saindo. Porque ela tá escurecendo de novo. Ela tá secando na pele. Gente, muito linda essa base. De verdade mesmo. Tá me surpreendendo. Ela não tá secando feia, secando estranha, manchada. Muito pelo contrário. De qualidade, tá parecendo muito com essa aqui. Assim, impecável até agora. E olha como ela secou bonita. Tá vendo, ó? Eu tô achando até mais bonito esse lado aqui do que desse. Porque vocês sabem que eu não gosto de uma cobertura muito leve, né? Aqui tá bem levinho mesmo. Eu tô até um pouco rosadinha aqui, ó. Que até aparece um pouquinho. Então agora vai chegar a parte do vídeo que eu vou selar uma parte do rosto. Pra fazer a durabilidade. Eu vou selar a parte que tá com duas camadas pra ser justa, né? E a parte que só tem uma camadinha. Eu vou deixar sem pó, sem nada. Pra gente ver como que ela vai se comportar ao longo do tempo. Vou pegar a esponjinha. Vou pegar o pozinho aqui, ó. E vou fazer a selagem. Não vou tacar também milhões de pó. Só quero dar uma seladinha mesmo. Base selada. E eu achei que ela continua muito bonita, gente. Olha a testa. Tudo, gente. Ficou muito bonito. Esse lado aqui eu não selei. E tá mais leve, né? Porque a esponjinha deixa mais leve mesmo, ó. Tá mais sequinho também. E desse lado aqui eu tô achando muito bonito. Não esturricou por conta do pó. Tô achando bem bonita. E com o pó não transfere nada. Agora, meus amores, vamos pro teste de durabilidade. Vou ficar o máximo de tempo que eu conseguir com ela. Começando por agora. Dois mil anos depois. Voltei. Cinco horas se passaram. Esse é o máximo que eu vou conseguir ficar com a base. Porque, gente, já tá quase de madrugada. Mas vim mostrar bem de pertinho como que ficou a pele. Eu tô com o meu espelho aqui bem pertinho do meu rosto. Pra ver bem certinho pra falar pra vocês. Então, ó, aquele zoom de qualidade pra vocês verem. Lembrando que esse lado tá selado com duas camadinhas. E esse lado aqui não tá selado. E só tem uma camada. O que eu tô vendo na base é o que todas fazem no meu rosto, tá bom? Eu já tenho linhas finas aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, ela deu uma acumuladinha porque não tá selado. E eu já tenho essa linha aqui. Então, é normal acumular, tá, gente? Então, sem problemas. E aqui nesse lado, ó, que tá com duas camadinhas. Eu achei bem digno e tá selado. Mas como eu tenho essa linha aqui, uma hora ou outra acaba acumulando mesmo. Aqui em cima da pálpebra, ó, as duas acumularam. Bem aqui, ó, onde eu tenho essa dobrinha do meu olho acumulou. E aqui, a mesma coisa, tá vendo? Na testa, deu uma leve marcadinha, tá vendo, ó? Uma leve marcadinha. Bigode chinês marcou esse lado aqui que não tá selado. Ele acumulou, né, bem mais do que desse lado aqui que tá selado. E isso é super normal na minha pele. Que é onde eu tenho essa parte aqui, ó. Acumulou também. Mas, gente, eu achei uma base super bonita. Isso que eu tô mostrando pra vocês, todas as bases fazem, tá bom? Então, tipo, não é nada muito que não acontece, sabe? Ainda mais no bigode chinês, que o meu é bem marcadinho. Eu tenho bochecha, né? Então, ó, tá vendo? Quando eu sorrio, entra bastante. Então, nem tem como não marcar. A cobertura tá intacta, gente. Não saiu. Eu fiquei passando a mão no nariz aqui, ó. Então, ela resistiu bem. Eu achei bem bonita, gente. Qual a opinião de vocês aí? Vai me comentando. Vim mostrar bem pertinho, gente, ó. Que a oleosidade mal saiu na minha pele. Tá mais brilhosa, assim, sabe? Mas a base já tinha esse aspecto. Mas, ó, bem de pertinho. Aqui marca mesmo. Mas, sério, muito bonita. Ó, de frente. Com certeza, o lado selado fica mais bonito que o lado que não tá, né? Mas achei os dois muito, muito, muito bons. Ó, a testa aqui pra vocês. O olho. Tudo bem de pertinho mesmo, ó. Então, a base aqui tá super aprovada, gente. De verdade mesmo. Vocês vão me ver usando muito ela, porque vale a pena. E, claro, né, gente? Tudo que eu tô mostrando pra vocês é bem de perto. E eu olhando bem assim no meu rosto. Se a gente olha de longe, a pele tá lindíssima. Gostaram da base? Vai me comentando aí nos comentários, que eu quero saber tudo a opinião de vocês. E o próximo vídeo, vamos testar outra base. Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!